Vai, vem, deita, deita lá, vai dormir, deita Ah, que coisa linda Eixi, ó o bumu, ó o bumu Ah, ah, ah Dorme lá, dorme Você vai comer a antena da Joaninha, filha? Dorme, ah, ah, ah Ah, meu Deus Vai comer a antena da Joaninha, filha? Aí eu separo o cabelo E eu acabo com esse ar É, tamanho que essa Joaninha Só pode ser mesmo a Joaninha a cavalo Ei Olha o peixinho, filha Olha o peixinho Pega o peixinho, dá o peixinho, papai Dá o peixinho Obrigado E o outro peixinho, dá o outro peixinho, papai Obrigado, filha Muito obrigado Você é um amor Dá um beijinho, papai, dá Dá um beijinho Dá um beijinho Dá um outro peixinho Vai almoçar, já? Vai Tá pronta? Já Já, minha filha, vai almoçar Agora o Naná Bora almoçar Vamos Almoçar Não sei o nada de fato, também deixa aqui Aico